Clórico gráfico da Boa Nova 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 Então, o ano passado, a Suméria Europeia de Folclore, voou a cultura e até a nossa ilha. Foram extremamente bem recebidos e aplaudidos e tiveram coragem de levar para lá, aqui que nós não sabíamos, a origem dos palitos. O que os fizeram hoje aqui também fizeram na nossa cidade do Funchal, fizeram na Ponta do Sol e fizeram da mesma forma, briosa. Quero, todos nós, dar uma grande salva de palmas aos nossos amigos do Grupo do Gordovão. Vamos iniciar com uma dança tradicional de uma das nossas fracosias de São Gonçalo, que é do Conselho do Funchal. É a dança que está mais ligada às romarias, às festas religiosas dos santos mais assinalados na Ilha da Madeira, entre eles a Nossa Senhora do Monte e um bom juro da Ponta da Algada. E a dança que está mais ligada às romarias, às festas religiosas dos santos mais assinalados na Ilha da Madeira, E, assim, a dança que está mais ligada às romarias, às festas religiosas dos santos mais assinalados na ilha da Roma. E o Ano que dá pra mim, a manhã de uma это sorte, que é da cueva, que será a minha perusilha, será a minha prexilha, será a minha prexilha. Menina, vamos ao bairro, menina, vamos ao bairro Mas a volta é com jeitinho, mas a volta é com jeitinho Não te venhas a queimar, não te venhas a queimar Na poeira do caminho, na poeira do caminho Que um capa sereleiro, canto sereleiro Que a tristeza não faz bem Eu nunca vi a tristeza, eu nunca vi a tristeza Não, bairro ninguém, não, bairro ninguém Eu, menina, 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 eu, menina, menina E com a linda mais caro, e com a linda mais caro E uma regia colou, e uma regia colando E pra acender o meu cigarro E pra acender o meu cigarro Daqui me metirei, mandei, me metirei, mandei, me metirei No alto de escuro No alto de escuro E a parte mais delicada, e a parte mais delicada Onde prendo o gabinete, onde prendo o gabinete Seguidamente, vai fazer uma dança da Norteilha, da Freguesia de Santana Obviamente tem o próprio nome da dança, Norisca de Santana Que é uma dança que foi apresentada no final do século XIX Numa escola do Sr. Bispo, na zona velha da cidade de Funchal E saiada por a Dona Iliana Assiol, que era natural da Freguesia de Santana Onde prendo o gabinete, onde prendo o gabinete E em um bairro, merinha e ruai, sobre a Dona Iliana Assiol Senhora Santana, minha mulher vindo, eu dou-lhe com ela e ela mora assim Eu não vi o coração, mata-te-se, quer-te-lhe bem Olha que está lindinho, vai, se mata, morre as tentas Senhora Santana, minha mulher vindo, eu dou-lhe com ela e ela mora assim Obrigado Obrigado Parece que estamos no petazinho Parece que o papo está um petazzo escuro, não é? Seguidamente, provavelmente irá melhorar Seguidamente, vamos apresentar mais outra dança Que está aliado às nossas festas religiosas E chama-se Calcinha É uma das melodias mais bonitas do nosso folclore É aquela lua com vida, ó pai, ó pai, ó pai, ó pai Mal empregada menina, ser namorada de ti Mal empregada menina, ser namorada de ti Mentira, penmalna, ser namorada de ti Ainda uma das mãosaus É aquela linda da loa emina, é endpointais Inceu até明 e emina, émonsidão, também, tem São-se e milligrams, Deus da chama-se BERRIGA HIV, ó pai, 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 ó pai Ainda uma das mãos vai? B equipada enfrenta a raura, pai, ó 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 pai , ó conta, epoima, pai, ó 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 payila ace europa, oxa, trara, pai, omunda principal, ó Esta mulher, sei o marido, tanto filhinho sem pai. Esta mulher, sei o marido, tanto filhinho sem pai. Esta mulher, sei o marido, tanto filhinho sem pai. Já podia ter um filho que me fizesse mandar. Esta mulher, sei o marido, tanto filhinho sem pai. Aplausos O povo não podia olhar para o senhor cara com cara. Tinha a falar com o senhor com a cabeça ou o corpo meio curvado. Portanto, esta dança é da zona da Ponta de Sol, mais precisamente das Cainhas. Está em Conselho da Ponta de Sol, em que o povo de lá apelidou o Bailho dos Agachadinhas. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A LA MODE A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Não é preciso dizer-te, mas toda a gente sabe que a Madeira também é famada no vinho. Não é tanto no vinho de mesa, mas é o vinho para petir que é o vinho Madeira. E, obviamente, o foguor também tem alguma coisa a ver com as três sessões vinícolas. E nós vamos fazer a dança da ripiza que representa a ripiza dos homens quando os anjos faziam no ladeiro. Amém. 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 Na ripiza das uvas, na ripiza das uvas, que aprendi a namorar, que aprendi a namorar. Amém. Ah, mas você quer, pai, marriage, um quer pensar em relação às vidas. Amém. Dá-lhe o pincelinho. Dá-lhe o pincelinho. Passou sobre nós, o papel da infância então há um gostinho e empurribuisticamente. O que faz só vai um esforço. E lembra-lhe o pincelinho. Ao fim o eco já salta, ao fim o eco já salta, o fato vai ficar dovinho, o fato vai ficar dovinho. Obrigado. Obrigado. Não quis o meu bagaço. Agora sim, vamos tocar, provavelmente toda a gente está à espera, do balinho da Madeira. Nós também vamos fazer a graça e vamos fazer uma pequena rapesódia para dançar com os nossos amigos do grupo de Lourvão. Também quem está cá na plateia e quer dançar connosco pode aprender os nossos passos com o Bailinho da Madeira. Deixe-me passar esta nossa vitada, que a gente vamos bailar, do balinho da Madeira. Deixe-me passar esta nossa vitada, que a gente vamos bailar, do balinho da Madeira. E vai de lado é o boi, e vai de lado é o boi, e vai de lado é o boi. Pense-me para a beira, o mar e ven-te-me para a beira, o mar e ven-te-me para a beira-mar. É que terá com essas buvinhas, é que terá com essas buvinhas, para a beira-luz e cantar, para a beira-luz e cantar. Deixe-me passar esta nossa brincadeira, que a gente vamos bailar, do balinho da Madeira. Deixe-me passar esta nossa brincadeira, que a gente vai bailar, do balinho da Madeira. A madeira é o jardim, a madeira é o jardim, no mundo não é igual, no mundo não é igual. Deixe-me passar esta nossa brincadeira, que a gente vai bailar, do balinho da Madeira. Deixe-me passar esta nossa brincadeira, que a gente vai bailar, do balinho da Madeira. Deixe-me passar esta nossa brincadeira, que a gente vai bailar, do balinho da Madeira. Deixe-me passar esta nossa brincadeira, que a gente vai bailar, do balinho da Madeira. Deixe-me passar esta nossa brincadeira, que a gente vai bailar, do balinho da Madeira. Deixe-me passar esta nossa brincadeira, que a gente vai bailar, do balinho da Madeira. Deixe-me passar esta nossa brincadeira, que a gente vai bailar, do balinho da Madeira. Deixe-me passar esta nossa brincadeira, que a gente vai bailar, do balinho da Madeira. Deixe-me passar esta nossa brincadeira, que a gente vai bailar, do balinho da Madeira. Deixe-me passar esta nossa brincadeira, do balinho da Madeira. Deixe-me passar esta nossa brincadeira, do balinho da Madeira. Deixe-me passar esta nossa brincadeira, do balinho da Madeira. Deixe-me passar esta nossa brincadeira, do balinho da Madeira. Deixe-me passar esta minha brincadeira, do balinho da Madeira. Amém. 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 Amém.